Hoje é dia de maldade, é dia de bailão Hoje é dia de maldade, é dia de barão Mulherada, a vontade no sacode do Xenão Encostou sem sutiã e já chegou movimentando Encostou sem sutiã e já chegou movimentando Com o peitinho, o peitinho, o peitinho balançando Com o peitinho, o peitinho, o peitinho balançando Com o peitinho, o peitinho, o peitinho balançando Com o peitinho, o peitinho balançando Com o sacode do Xenão, elas fazem assim Vem rebolando a bunda, embrasada de gin Vem chapolhando a bunda, embrasada de gin No sacode do Xenão, elas fazem assim No sacode do Xenão, elas fazem assim As meninas, o baile do Xenão, todas à vontade, sem sutiã, mano Vamo que vamo, hein, Xenão O baile tá como? Gostosinho, cachorro Música Hoje é dia de maldade É dia de bailão Hoje é dia de maldade É dia de barão Mulherada à vontade num sacode do Xenão Mulherada à vontade num sacode do Xenão Mulherada à vontade no sacode do Xenão Olheirá dar vontade no sacode do xenon Encostou sem sutiã e já chegou movimentando Encostou sem sutiã e já chegou movimentando Com o peitinho, o peitinho, o peitinho balançando 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 Com o sacode do xenon, elas fazem assim Com o sacode do xenon, elas fazem assim Vem rebolando a bunda, embrasada de gin Vem rebolando a bunda, embrasada de gin Vem chabalhando a bunda, embrasada de gin No sacode do xenon, elas fazem assim No sacode do xenon, elas fazem assim No sacode do xenon, elas fazem assim